Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro e no meu coração és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Ainda que seja a dor que me une a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Amanheceu, bom dia pastor Mauro, bom dia a todos os irmãos que nos acompanham. Graças a Deus por hoje nós termos amanhecido mais um dia, como diz Salmos 3. Eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou, graças a Deus por isso. Bom dia a todos os irmãos que comentaram, a exemplo da irmã Diúlia Gonçalves. Bom dia a irmã Ana Sara e pastor Mauro. Quanta bênção, assisto há muito tempo o culto do Améxico e outros cultos deste rebanho. E tenho sido abençoada todos os dias. Que Deus continue abençoando esta amada igreja, em nome de Jesus. E peço oração em favor do meu filho, Lago Gonçalves Viana, por libertação. Amém. Estaremos intercedendo. É um bom dia a irmã Mary Alves. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Deus abençoe a cada irmão e irmã. Um dia abençoado para todos nós. Eu quero estar em sua presença, Senhor. E eu sempre hei de suplicar que mais perto eu quero estar de Ti. Amém. Um bom dia também para a irmã Rosemary Santos. Gratidão a Deus por mais um dia, que amanheceu. Bom dia, pastor Mauro e todos os irmãos e irmãs. Agradeço a Deus por essa disponibilidade de estar sempre trazendo essas palavras abençoadas. Somente agradecer a Rosemary, em São Paulo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que comentaram. Compartilhe este culto doméstico. Também para que outras famílias sejam muito abençoadas. Deus abençoe a todos. Muito bom dia, bom dia mesmo, Anassara. Amanheceu mesmo, Anassara. Graças a Deus, minha filha. Estamos juntos de novo, né? Junto com todos os irmãos que todos os dias acessam. Muitos que esperam com ansiedade, né? Essa ansiedade é boa, faz bem. Essa ansiedade para estarmos juntos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo objetivo. Bom dia, amada igreja, que também, aliás, a igreja faz. A igreja, esse culto é o presente da igreja que está na nossa cidade para todos os eleitos que acessam, que gostam, que são abençoados. Em São Lucas, no capítulo 8, no versículo 45, Jesus disse, Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele. Mestre, disse Pedro e os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes quem me tocou? E Jesus disse, Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Maravilha, né? Agora, esse hino já foi rodar recentemente, mas eu gostei muito desse hino. Não tem problema repetir, né? O que é bom, vale a pena repetir, ver outra vez. É um cesteto que cantou pela primeira vez. Composto pelas irmãzinhas Ana Júlia, Maísa, Emily, Maeli, Nalari e Isabela. Veja só, Ana Júlia, filha do irmão Hélio. Maísa, filha do irmão Maulí, irmão Ludmila. Emily, filha da irmã Keila, o Fernando. Maeli, recém-chegada aqui em Anápolis, né? Mas é pioneira também na mensagem, filha da irmã Eliane. E o irmão Mari Nilton, né? Seu esposo. A irmã Nalari, filha do irmão Afonso, diácono, muito dedicado à irmã Eliane. E a Isabela, que é filha da irmã Lívia. Meninas nascidas neste ministério, dedicadas neste ministério. Graças a Deus. Elas vão cantar o hino, espere no Senhor, não pense em desistir. Pense em qualquer coisa, mas não pense em desistir, não. Nunca faça isto, né? Desistir deste caminho, desistir desta verdade, desistir deste arrebatamento. Louvemos ao Senhor, então, junto com essas amadas irmãs. Talvez tão cansado, você já está, de esperar a promessa que Deus disse que ia dar. Talvez tantas lágrimas você já derramou Na esperança que elas comovessem o Senhor Não é tão difícil, você acha esperar em Deus Mas creia, você vai andando certo Pois saiba que Deus está observando a sua vida Ninguém chega à terra, ninguém chega à terra, promete, nem passar pelo deserto Espere no Senhor Suporte esta aprovação Quem sabe já esteja no final Não pense agora em desistir O melhor que faz é insistir Tão perto está desta porta a se abrir Eu esperarei em ti Eu confio só em ti, Senhor A qualquer momento a vitória chegará O que já sofri não foi em vão Passarei pela aprovação Mas não perco a minha bênção Porque no Senhor eu vou perseverar Talvez tão difícil Você acha esperar em Deus Mas creia, você vai andando certo Pois saiba que Deus está observando a sua vida Ninguém chega à terra, promete, sem passar pelo deserto Espere no Senhor Suporte esta aprovação Quem sabe já esteja no final Não pense agora em desistir O melhor que faz é insistir Tão perto está desta porta a se abrir Tão perto está desta porta a se abrir O que já sofri O que já sofri não foi em vão O que já sofri não foi em vão Porque no Senhor Eu vou perseverar Que o Senhor continue fortalecendo vocês Filhas, 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 mocinhos Dessa idade O que já sofri não foi em vão O que já sofri não foi em vão O que já sofri não foi em vão Se eu não pregar uma coisa que eu não pregar Se eu não pregar Melhor for eu não pregar Seria hipocrisia, né Seria a pior hipocrisia do mundo Eu prego o que creio E outra coisa Eu creio no que eu prego Se eu não cresço no que eu prego Seria o hipócrita também É dever nós como pastores Viver o que prega Às vezes nós pregamos o que nós vivemos Mas nem sempre vivemos o que nós pregamos Mas é um dever nosso É Bíblia Nós temos o dever De viver o que prega Ou então não pregue O profeta do Senhor diz assim Viva os seus sermões Ou então não pregue nenhum sermão Wesley disse assim João Wesley, né Se não me engano Disse assim Ponha fogo nos seus sermões Ou então ponha seus sermões no fogo Que coisa é forte, né Por fogo nos sermões Avivamento Unção Poder Fogo do Espírito Espírito Santo Nos sermões Ou então ponha seus sermões no fogo Suas anotações Que não passe de falácias E de oratório É melhor pôr isso no fogo Mas é Mas Que Deus possa nos ajudar, né Que Deus ponha fogo nos nossos sermões Minha filha Esteve doente Desculpem Minha filha esteve doente Desde os oito anos de idade Primeiro ela teve o seu apêndice removido Então se tornou cada vez pior Gente, mas é cada coisa, né Meu Deus E hoje está muito pior Crianças doentes Doentes Desde os oito anos de idade Essa menina aqui Agora a pêndice removido Então se tornou cada vez pior Até que o médico de Kimberly A enviou a Jonesboro Onde ficou internada No Norman Nice Home Por treze semanas Ela recebia três tipos diferentes De injeções A cada três horas Dia e noite Meu Deus Que sofrimento pra essa criança E que sofrimento pra essa família Que sofrimento pra essa mãe Pra esse pai É difícil demais, né Internada por treze semanas Lá Na África do Sul Em Jonesboro Agora Três tipos diferentes De injeções A cada três horas Dia e noite Porém Ela tornou-se Mais e mais Magra E dificilmente Decidi levá-la Para a casa De avião Porque ela não poderia Suportar Uma viagem De trem Depois de passar Por tudo isso Tantas injeções Mutilantes Se tornou-se Se tornou mais E mais magra Fraquinha Finalmente Decidi Levá-la para a casa De avião Porque ela não poderia Suportar Uma viagem de trem Então Então eu apenas Confiei em Deus Diante do problema Deze A mente natural Diz assim Mas só isso Às vezes tem pessoas Que vêm Pedir oração A nós Um problema Tão sério Tão dramático 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 Muito sério E a gente dizer assim Para ela Irmã Irmão Confie em Deus Irmão Eu vou orar Por você Bom Dá um choque Não Espera aí Eu vim aqui Tão sério Para ouvir isso Confie em Deus Só isso Mas precisa mais Do que isso Então Eu apenas Confiei em Deus Me lembro aqui De uma historinha De uma irmã Que tinha uma Uma carruagem Uma charrete Uma carroça E ela Um dia O cavalo Disparou com ela Disparou mesmo E ela Segurou E a ré De quanto Ela pôde segurar Até que a ré De arrebentou Aí Ela conta Dessa história Para o profeta E ela diz assim Irmão Brana Eu confiei em Deus Até as rédeas Arrebentarem Dali para frente Agora A carroça Ia mesmo Para o abismo Não tinha jeito Mas não Eu confiei Em Deus Até as rédeas Arrebentarem Quando eu Perdi as rédeas O controle das rédeas Acabou Não teve jeito De confiar mais não O profeta diz Não A irmã tinha que Confiar em Deus Era a partir daí Quando as rédeas Arrebentaram É que você Tinha que confiar Em Deus Quando as rédeas Saem do seu controle A situação Sai do seu controle Você não pode fazer Mais nada Agora é hora De confiar em Deus Quer dizer que aquela mulher Desconfiou Então Então eu apenas Confiei em Deus Mas não precisa mais Do que isso não Quando as pessoas Dizem para mim assim Ah esse problema Agora é só Deus Eu falo Então está fácil demais Então está muito fácil Só Deus Só Deus Então está muito fácil Então Então Mais tarde Marlene teve seu Baço Removido E sua corrente sanguínea Alterou-se Seu baço Estava 15 vezes Maior que o normal Nunca vim falar isso não Seu baço Estava 15 vezes Maior Que o normal A hemorragia Começou Depois da operação Ela ainda teve Ela ainda Ela ainda Vomitava sangue Que isso Grave demais Não Só Deus Não Só para Deus Não era grave Demais Você está entendendo Todos estão entendendo Então só vai piorando Piorando Deus quer elevar mesmo Porque não é possível Não é que pode Depois da operação Ele ainda vomitava sangue Aí vem aquela oração Como é que fala Aquela oração Assim De piedade Jesus Descansa essa vida logo Oh Deus Oh Deus Leve essa menina logo Descansa logo Sofrimento Tiro de misericórdia Oração Tiro de misericórdia Tem dócil Tem dócil Leve logo Então depois da operação Vomitava sangue Ela tinha mau hálito E o médico Diz que isto Era devido A condição Do sangue Ela sofreu Muitas transfusões De sangue Deveria receber Mais ou menos Um litro de sangue Em novembro Mas agora Não é necessário É não é necessário Não vai morrer mesmo Juntear Mas não Vamos furar Essa menina Mas não Vamos Coitada Chega né Precisa mais não Precisa não Doutor Precisa não Pode deixar Vou levar ela pra casa Precisa não Será que foi assim? Será que não Precisava mais É porque estava judia demais Não tinha mais jeito Ah Olha aqui Nós escrevemos Ao irmão Brana Antes que ele viesse A África do Sul Irmão Balsworth Enviou Um leço Um gito Que agora Ela usa Nós temos vindo A cada noite E podemos Verdadeiramente Agradecer a Deus Porque ela está Completamente Curada E estou Certo De que Deus Até mesmo Colocou um novo Passo Nela Não precisa mais De nenhum litro De sangue Não precisa mais Tira a mão Tira a mão O homem Agora Agora o homem Tira a mão Agora os médicos Tiram a mão Agora o braço De carne Afasta Agora a mão De carne Afasta Agora que é a mão De Deus Agora não é braço De carne Não existe abismo Tão profundo Que os grandes braços Do Senhor Não possa alcançar Ir lá Numa UTI Tirar o filho Ter de lá Não existe altura Não existe profundidade Não existe largura Gente, isso é demais Nós temos vindo A cada noite Atos 19 Não foi preciso Do profeta Pôr as mãos E fazer uma oração Dramática Não Mas Mas Olha o que aconteceu Nós escrevemos Ao irmão Brana Antes que ele viesse A África do Sul Irmão Balsworth Enviou um lenço Gido Só isso Um lenço Gido Que agora ela usa Atos 19 Isso até é uma coisa Meu irmão O irmão Brana Não vendia lenço Não Como as igrejas Essas igrejas Empresárias Empresas fazem Vende lenço Sabonete Gido Parte de dente Gido Seu que Gido Tudo Gido Mas Vendem Esse profeta Do Senhor Nunca vendeu Um lencinho Nunca vendeu Nada Ele apenas orava Por aqueles lenços Assim como nós Oramos pelos lenços Oramos pelas peças De roupa E os demônios São expulsos As doenças São curadas De acordo com Atos 19 Lenços e aventais Quantos testemunhos Temos ouvido Curas Milagres Através de um leicinho Através de uma roupa Uma peça de roupa Ah Isso é maravilhoso Então nós podemos Verdadeiramente Agradecer a Deus Pois ela está Completamente curada De uma maneira Tão simples Mas tão simples Irmãos Deus é simples Deus é sobrenatural Suas obras São sobrenaturais Ele é simples Então Estou certo De que Deus Até mesmo Colocou um passo Novo Nela Amém Assim nós cremos Nesse instante Senhor Que o Senhor Não somente Cura um órgão Vital Enfermo O Senhor Dá outro novo O Senhor Está dando Intestinos Novos O Senhor Está dando Sangue Novo O Senhor Está dando Coração Novo No nosso Meio Nós estamos Vendo isso O Senhor Está dando Estômago Novo Graças a Deus Que nós somos Testemunhas Vivas De Hebreus Capítulo 13 Verso 8 Hoje eu sou Uma prova Porque eu vivo Hoje Eu não vivi Aqui nesse tempo Que nós lemos Esse testemunho Mas eu vivo Hoje Jesus é hoje Também Jesus não é só ontem Ele é hoje E se a vida Do Senhor Ainda não Vier breve Amanhã Haverão Haverão Testemunhas Mesmo ontem Hoje E eternamente E lá na eternidade Vamos estar Todos lá Desfrutando Da eternidade Com Ele Estivemos com Ele Ontem Mas agora Estamos com Ele Eternamente Estivemos com Ele Durante a contagem Do tempo Estivemos com Ele Enquanto estávamos Vivos Sobre a terra Mas agora Estamos com Ele Eternamente E ninguém Vai entrar Com Ele Na eternidade Se não estiver Com Ele Hoje Que esta bênção Esteja sobre Cada pessoa Cada família Que adora Deus Que louva Deus Junto conosco E ora Junto conosco Agora Oramos Pela cura Do passo Pela cura De qualquer Enfermidade Borragia Sangue Contaminado Oh Deus Que também Possa Acontecer Agora Com esta pessoa Que está com o sangue Todo contaminado Fazendo transfusão Que esta pessoa Pode alcançar Esta vitória Também De não precisar Mais De nenhuma Grama de sangue Porque o Senhor Dá sangue Novo Também Que este sangue Seja purificado Possa correr Livremente Por todas as Artérias Veias E vasos Sanguíneos Que este sangue Possa correr Livremente E esta pessoa Tenha uma Nova vida E também Esteja louvando Ao Senhor Todo o tempo Porque é Neste nome Poderoso E infalível De Jesus Cristo Que nós oramos Amém Amém Estamos indo embora De novo Nós vamos combinar De encontrarmos Aqui de novo Amanhã Se Deus quiser E eu creio Que Ele quer Até lá Fiquem com Deus Talvez tão cansado Você já está De esperar a promessa Que Deus disse Que ia dar Talvez tantas lágrimas Você já derramou Na esperança Que elas Comovessem o Senhor Talvez tão difícil Você acha Esperar em Deus Mas creia Você vai andando Certo Pois saiba que Deus Cabe observando A sua vida Ninguém chega A terra Prometido Nem passar Pelo deserto Espere no Senhor Suporte esta aprovação Quem sabe Já esteja No final Não pense agora Em desistir O melhor que faz É insistir Tão perto está Desta porta Se abrir Eu esperarei Em Ti Senhor Eu confio Só em Ti Senhor A qualquer momento A vitória Chegará O que já sofri Não foi em vão Passarei Pela provação Mas não perco A minha bênção Porque no Senhor Eu vou perceber Ah Talvez tão difícil Você acha Esperar em Deus Mas creia Você vai Andando certo Pois saiba Que Deus Está Observando A sua vida Ninguém chega A terra Prometida Sem passar Pelo deserto Espere no Senhor Suporte esta aprovação Quem sabe Já esteja No final Não pense agora Em desistir O melhor que faz É insistir Tão perto está Desta porta Se abrir Eu esperarei Eu esperarei Em Ti Senhor Eu confio Só em Ti Senhor A qualquer momento A vitória Chegará O que já sofri Não foi em vão Passarei Pela provação Mas não perco Mas não perco A minha bênção Porque no Senhor Eu vou perceber Perceberá Porque no Senhor Eu vou perceber Eu esperarei Eu esperarei Eu esperarei Eu esperarei